Fala aí pessoal, hoje aqui é o Rodrigo e vamos para Corinthians e Cuiabá. É a décima rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada antes da data FIFA e teremos aí 10 dias de intervalo até a próxima rodada. Então é importante garantir aí os 3 pontos. Vamos com o Corinthians que está na 16ª colocação com 8 pontos, encarando a equipe do Cuiabá que é o 14º com 11. Confronto direto entre o 14º e o 16º, o Timão precisa vencer para não entrar nas ruas de abaixamento e o Cuiabá está de olho ali na Sul-Americana, também abre uma diferença em relação ao Z4. E é isso aí pessoal, e o Corinthians já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18. Renata Augusto na cobrança, é o craque do time para fazer o 1º. Renata Augusto bateu para o gol, na trave, olha a sobra, ninguém consegue chegar por ali, esforça e consegue adiantar para a Adson. Tenta descer a equipe do Corinthians, Renata Augusto achou o Jorge Guedes na frente e bela bola para fazer o 1º. Gol, gol do Corinthians, para fazer o 1º do Timão, para colocar o Corinthians na frente, é dele, Roger Guedes. Vai fazer mais um aqui na Neokimicarena, que está aí para ser o maior artilheiro, vai ser o 6º dele nesse Brasileirão e se torna artilheiro com 6 gols junto com o Tiquinho Soares do Botafogo. Aqui no Alain Imperial, vai trabalhando bem a equipe do... Olha essa recuperada, a Fausto Vera mandou para a Adson, é caprichar, é para fazer o 2º do Timão. Gol! Gol do Corinthians, para fazer o 2º e a festa da torcida por aqui. Valeu a pressão do Fausto Vera, o Adson pediu sozinho, e aí com toda a tranquilidade, tiro do goleirão Walter. É o Timão ampliando a vantagem. Renata Augusto na cobrança, mandou lá dentro e o Roberto. Não conseguiu acertar a cabeçada, a Roger Guedes na sobra, mandou para Renata Augusto. Ele segura, mandou para Yuri Alberto. Na esquerda, e a movimentação, bola alçada a dedo da área, ajeitou para Denilson, a batida, Cássio! Gol! Veio aqui pela direita, o Wellington Silva, mandou lá dentro, vamos ver quem sobe, a cabeçada para o gol! Salve em cima da linha! Em relação ao Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento, encostando ali no Cuiabá na classificação. Aí na troca de passes, Murilo, abriu aqui na esquerda, Pidu, adianta para Roger Guedes. Alexandre chega firme, ganha na boa, Ranieri, adiantou aqui para Jonathan Cafu, tentou o passe na meia. Tranquilo ali para a cobertura do Gil. E arbitragem a ponta final de partida. Corinthians 2, Cuiabá 0. É o Timão que encaixa aí mais uma vitória no Brasileirão. Vai a 11 pontos, fica a cabeça em pontuação de Cuiabá e Internacional. Lembrando galera, teremos vários jogos do Campeonato Brasileiro neste final de semana aqui no canal. Então se puder se inscrever e acompanhar por aqui. Tamo junto, lembrando que teremos amistosos da Seleção Brasileira e também jogos aí pela Liga das Nações, também eliminatórias da Euro e muito mais nessas próximas meias, uma semana e meia, né? Até a quarta-feira, dia 20, quando teremos aí a 11ª rodada. O Corinthians encara o Santos nesta quarta-feira, dia 21. Já a equipe do Cuiabá joga em casa contra o Botafogo no dia 22 de junho, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu. 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 Obrigado.